Na Arte Eco existem vários tipos de trabalhos. O artesão Claudinei Roberto Nanzi utiliza garrafas PET e, dentre várias obras, recriou o Jundiá, o peixe que deu nome à nossa cidade. A ideia é o quê? O nome da cidade, que vem do Jundiá, que é o Jundiá, e feito com PET. Quer dizer, se Deus quiser, em breve vamos pescar de novo o Jundiá no rio Jundiá, e eu já estou me adiantando, materializando ele com garrafa PET. Pedro Volte Júnior faz artesanato desde a infância. A atividade, que era apenas um hobby, virou profissão. E hoje, sempre que ele observa algum tipo de material reciclável, já imagina no que pode se transformar. Essa lata, por exemplo, é uma lata de atum com uma lata de leite em pó. Você olha o óleo e fala, não, eu vou fazer uma Dorothy do Mágico de Oz. Eu já vou direto na lata, falo de lata, vai dar certo. A artesã Tilsi Andreotti começou, há dois anos, a dar um destino diferente para garrafas vazias de cerveja, vinho e azeite. Elas se transformam em vasos decorativos. Eu comecei a trabalhar com algumas instituições aqui em Jundiaí, e veio a ideia da gente reutilizar as garrafas, as latas, toda essa parte de reciclagem. A Arte Eco é um dos eventos da Semana do Meio Ambiente, mas segundo Marcela Moro, diretora de turismo de Jundiaí, os trabalhos desses artistas, que também são uma forma de conscientização, deverão chegar a outros bairros da cidade. A ideia desse grupo especificamente, aqui da Mostra de Arte Eco, é fazer com que eles exponham aqui inicialmente que a gente leve essa mostra para outros lugares. Tanto para que eles possam mostrar o seu trabalho, que é um trabalho muito bonito e de qualidade, como também para que as pessoas tenham um pouco dessa noção da reutilização, do reaproveitamento da reciclagem de materiais.